Um filhote de leão, um raio da manhã Arrastando meu olhar com mim O meu coração açou, pai de toda cor Quando lhe dor a pé, leu, leu Gosto de te ver ao sol, riozinho De te ver entrar no mar Tua pele, tua luz, tua juba Gosto de ficar ao sol, riozinho De molhar minha juba De estar perto de você Entra num filhote de leão, um raio da manhã Tua pele, tua luz, tua luz, tua luz Tua pele, tua luz, tua luz, tua luz